A última vez que o Congresso se reuniu para apreciar vetos, muita confusão. No plenário... Eu perdoo, mas não perdoarei, Vossa Excelência, Presidente, em questão de ordem, antigo 18º... E também nas galerias. Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente... Na ordem, Presidente... O presidente Renan Calheiros precisou suspender os trabalhos. Depois de controlado o tumulto, a votação, enfim, começou. Em cédulas de papel, elas foram apuradas manualmente, uma a uma. E o resultado final só saiu depois de quase 20 horas de sessão. Todo esse tempo para apreciar apenas dois vetos. Nós tivemos sessões que bateram recorde, foram quase 24 horas de sessão. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a oposição, não é bom para a base de apoio e não é bom para o Congresso Nacional. As mudanças pretendem dar mais agilidade à apreciação dos vetos. Elas ainda precisam ser confirmadas pelo plenário do Congresso, mas podem começar a valer já na próxima sessão, marcada para o dia 24 de fevereiro. Avançamos ao conquistar a mudança constitucional de apreciarmos vetos em 30 dias, mas estamos adaptando a apreciação desses vetos. A modernidade, a racionalidade e a própria sociedade, elas não aceitam mais métodos jurássicos de votação de vetos com sessões que duram até 19 horas. A discussão dos vetos será feita em globo. Cada parlamentar fala por cinco minutos. Depois do pronunciamento de quatro senadores e seis deputados, a votação começa, mesmo que os debates continuem no plenário. A principal novidade é o uso da tecnologia. Cada parlamentar vai receber uma cédula de votação com todos os vetos incluídos na pauta. Depois, as cédulas serão reunidas e apuradas eletronicamente para acelerar a divulgação do resultado. Até o início da ordem do dia, os parlamentares poderão apresentar destaques para a votação no painel eletrônico, mas o número de itens a ser votado separadamente vai depender do tamanho de cada bancada. Um destaque para partidos com 5 a 24 deputados ou 3 a 5 senadores. Dois destaques para bancadas de 25 a 49 deputados ou 6 a 11 senadores. Três destaques para blocos de 50 a 74 deputados ou 12 a 17 senadores. E quatro destaques para legendas com mais de 75 deputados ou mais de 18 senadores. Essa votação será feita de uma vez só, através de cédula eletrônica, que vai ter apuração imediata. E pela liderança poderá ser solicitado o destaque para votar no painel algum tipo de emenda ou de artigo. Portanto, se vota globalmente por dispositivo, por lei, aquilo que interessa a votar e se votará individualmente aquilo que tiver requisição para ser apreciado individualmente.